Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, como vocês viram aqui, a gente tem uma caixa cheia de acessórios. O que acessórios que é? O que eu sei é, tem Powerbank, tem... Enfim, tem um monte de coisa que eu nem sei também. Eu pedi pro pessoal montar e eles me enviaram uma caixa cheia de acessórios. Acessórios variados, tudo quanto é coisa. Eu falei, meu, põe acessório e vamos lá que eu quero fazer um vídeo e abrir. Então, mandaram aqui pra mim e vamos mostrar pra vocês, vamos ver o que tem dentro junto com vocês. Outra coisa, se vocês se interessarem por esses produtos, vai ter link na descrição. E eu não vou ficar falando o preço de tudo, porque eu comecei a gravar vídeo, comecei a gravar vídeo, faz muito tempo que eu gravo vídeo. Nos vídeos eu começo a falar o preço das coisas. Tipo, ah, peguei um celular, ah, esse Moto G8 Plus, beleza. Olhei o site, tá quanto aqui? R$1.300. Ah, R$1.300. Grava o vídeo, galera, tá por R$1.300, tá, tá. Depois que eu termino o vídeo, mando pro editor, quando eu vou postar o vídeo, a galera comenta, mas não tá esse preço. Eu falo, como assim não tá? Eu vi que tava, tô acompanhando o preço faz tempo. Eu entro no site pra pesquisar o aparelho que é, o preço tá lá em cima. Então, eu não vou falar mais preço. Os preços vai estar tudo na descrição ou aparecer aproximado aí na tela, porque não dá. Parece que todo mundo quer subir o preço, quando eu falo um preço, já tá outro. Chega de enrolação. Ih, já foi, vi, já foi o vídeo. Vamos lá, vamos tirar isso aqui da caixa. Nosso estiletinho tá aqui, bonitinho. Bom, vamos abrir. E voilá. Uou. Ah, por isso que era pra mim trazer o Redmer Dots. Olha aqui. Capinha pro Redmer Dots. Isso é muito legal. Eu tenho uma capinha já, essa aqui não é a primeira capinha. Eu já tenho uma preta, mas aqui, ó, eu recebi duas. Uma vermelha. Como que funcionam essas capinhas? Eu vou mostrar, eu vou mostrar, porque essas capinhas são muito bons. Se você tem um fone... Tem um Redmer Dots aqui, mas eu já tenho um também. Então, ó, recebi mais um Redmer Dots. Eu não vou nem abrir esse, porque eu já tenho um aqui. Eu já tenho o preto e já tenho o branco, que é diferente, que é todo. Eu vou te mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos fones mais vendidos até hoje. Tipo, mais vendidos, assim, daquele custo-benefício. Custa, tipo, 120, 130. Olha eu falando preço. Mas eu espero que sempre tá esse preço, né? É uma coisa que já tá... Não é de hoje que tá no mercado. E é muito bom, muito bom. Sem fio, dura bastante a bateria. E é bem bonitinho. E eu vou mostrar as capinhas, como funciona. Vai ficar bem legal. É legal ter acessório pra essas coisas. O Pamu Slide Mini. Esse aqui é legal. Eu já tive o Pamu Slide, que não é mini. É o mesmo fone. Eu vi o vídeo do pessoal. É o mesmo fone, só que com a case menor. Esse aqui vocês vão gostar. É um dos melhores fones via Bluetooth que tem. Assim, eu já testei o Pamu Slide. Só que a caixa é gigante. Porque é uma caixa que dura, não sei quanto, a bateria. Carrega até o celular. Mas esse aqui é com a capinha, a case bem menor. Mas o que eu sei, ele tem muitas funções. Dá pra você mudar a música, pausar, enfim. Fazer um monte de coisa. E é muito confortável na orelha. E agora com uma case bem pequena. Vamos tirar da caixa também e abrir depois. O que mais que a gente tem aqui? A Power Bank. Power Bank, você vê que tem uma Power Bank. Ó, essa daqui. Só que essa Power Bank, da Redmi. Ó, eu tenho da Xiaomi agora. Da Redmi, ó. Redmi. 20 mil miliampere hora. 20 mil. Isso aqui dá pra você carregar o seu celular. Se for uma bateria de 3 mil miliampere, umas 5 vezes. 5 vezes dá pra você, 5 vezes 3, 5, 6. 3, 5, calma. 3 vezes 5, 15. 4. 4 vezes... Não, pera aí. A bateria é 3 mil miliampere. Dividido por 20. 3 vezes... 3 vezes... 3 vezes... 3 vezes... 7 vezes... 7, 7, 7, 14... Calma. Meu... Não, que isso. Para. Tô muito... Meu... Eu nunca fui muito bom em geografia, mas deixa pra lá. Caramba! Buguei. Não sei. Comenta aí quantas vezes dá pra carregar o celular com uma bateria dessa. E aqui a gente tem Google Home Mini. Esse aqui eu queria testar. Esse carinha eu queria testar. Olha só. Meu, esse é legal. Porque eu tenho Alexa já. Só que eu quero configurar o Google Home também pra comparar. E a galera tava falando, traz o Google Home, traz o Google Home. Tá aqui. Um fone da Blitzwolf FY-E8. Esse aqui é legal também. E uma máquina de barbear. Mas eu... Pera aí. Uma máquina de barbear. Nem tenho barba. Oxe. Beleza. Mas é uma marca da Philips. Deve ser muito boa. Caramba. Tem sete pentes. Então eu tenho, tipo... Eu posso até cortar o cabelo. Dá pra ter um kit completo. Legal. A gente vai abrir e tirar isso aqui da caixa agora. Eu não vou testar tudo, mas eu vou tirar da caixa e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha só o funinho. Muita gente já conhece. Muita gente já conhece. Olha só. É bem legal. Fica muito... Opa! Quase caiu. Fica muito bem na orelha. Olha só. Fica muito bacana. Muito bom mesmo. Assim, a caixinha dele é bem minimalista. Tipo, é bem... Bem bonitinho mesmo, entendeu? E o preço que ele tá... É assim. Vale muito a pena. É um dos que mais vale a pena. O pessoal compra doidado. Esses produtos, o que tiver... Eu vou colocar os melhores links aí na descrição. Acho que tem tudo na Amazon Brasil. Acho que só o Pamuz lá. Acho que eu não sei como compra esse fone. Não sei como compra. Então, vai tá tudo na Amazon Brasil. Muitas coisas aqui você vai parcelar em cinco vezes. Ou a... Não sei se chega dez vezes sem juros. Tem a garantia de AZ da Amazon. Enfim, chega rapidinho na sua casa também. Vamos colocar uma capinha aqui, ó. Pra gente ver. Só como é que fica. Queria testar vermelha, né? Porque eu tenho uma capinha, só que é preta. E a preta não... Fica da mesma cor. Não adianta nada. Vamos ver. Põe aqui assim. Põe aqui assim. Mano, olha que top. Não está achando que é só fone de Apple que tem capinha. Não, esse aqui também. Ó. Meu. Ficou muito legalzinho. Olha só. Caramba. Dá um... Olha só o destaque que dá. Car... Meu, olha essa capinha. Pô. Muito top. Eu vou deixar o link do fone e das capinhas. Que essa capinha... Meu, vale a pena. Pô. Ainda mais se você tiver o branco, o fone branco. Você compra a capinha pra não sujar. Mas olha que destaque que deu. Caramba, meu. Ficou muito legal. E ali fechado, ele fica aqui. A marca aqui. Alguns vem escrito Redmi e outros vem escrito Mi. Ficou muito legal. Caramba. Eu nunca gostei da capinha. Não sei vocês. Comenta aí o que vocês acharam. É uma das coisas que eu mais gostei aqui. Vamos tirar aqui da caixa agora a Powerbank. Quero ver essa Powerbank. É uma Powerbank normal, né? Mas vamos ver como é que é. Isso aqui. Da Redmi. Redmi. Tá fazendo muito. É pesada. É pesada. Você vai sair correr e levar uma Powerbank dessa aqui e falar pra você. É só correr mesmo. Que o braço já vai estar malhando fácil. Ih, rasguei. É branca. Caramba. É bonitona. Olha só. Caramba. Ó. Aqui vamos ver as entradas que ela tem. Caramba. Eu nem... Eu não sabia da existência dessa Powerbank aqui. Deixa eu jogar isso aqui no chão. Não sabia da existência mesmo. Ó. Ela tem aqui USB... Dois USB pra você carregar o celular. Um USB-C e um micro USB. Eu não sei se todas... Provavelmente o micro USB você carrega a Powerbank e o USB-C também. Mas 20 mil miliampere... E é bonitona. 20 mil é muita bateria. Muita, muita bateria. Eu já falei pra vocês que eu não sei quantas vezes vai durar. Quantas contas. Ó. Tá com dois pontinhos. Mas, enfim. É uma Powerbank pra você carregar mais de 4, 5 vezes o seu smartphone. Tranquilamente. Se você tiver um Moto G8 Power com uma bateria de 5 miliampere, você carrega ele 4, 4 vezes. Dá pra você ficar uma semana. Sem usar tomada. Só usando a Powerbank. Vamos ver o que mais. O fone a gente já abriu. Já mostrei. Aqui. O Pamu Slide Mini. Esse fone aqui... Eu nem sei... Sem brincadeira. Eu não sei quanto custa um desse aqui. Não sei como faz pra comprar. Porque o Slide eu recebi deles e tipo... Eles me mandaram pra testar. Nem sei se eu fiz o vídeo e... Enfim. Não falaram. Aqui é a loja onde o pessoal compra. Não entendi não. Mas, enfim. Ó. Mas é caprichado. É caprichado. Vamos mentir. Olha. Meu. Olha a graça da caixinha. Rapaz. É muito top. Vamos ver aqui. Ó. Ó o cuidado. Olha. Aqui que você já vê quando... Quando é bom. Olha essa capinha. Ai, ai, ai. É bem... Sai. Olha só. Ele vem com a borrachinha aqui. Mas dá pra você usar sem. Quer dizer, essa borracha aqui em cima. Mas essa outra não. Olha só como ele é pequenininho. Aí você coloca ele na orelha. Já ligou. Já ligou. Já ligou o fone. O fone é bom. Ó. Ele fica bem certinho. É bem pequeno. Então, por isso que eu gostei. Esse aqui eu já testei. Só que eu não testei nessa capinha. A única que muda é a capinha. Pra ficar mais portátil. Olha só. Também é muito bonitinha. Ele é mais caro que o Redmer Dots, claro. Só que também é muito bom. Muito bom mesmo. É. E vem aqui todo embaladinho. Cheio de gracinha. E aí? Ih, rasguei. Meu Deus, rasguei. Eu quero saber se eu consigo... Será que isso aqui sai? Ah, enfim. Depois a gente vê. Fone a gente já viu. Senão vai ficar muito demorado o vídeo. Porque eu quero saber se vem um cabo USB-C. Eu quero saber se vem tudo. Depois eu guardo bonitinho. Aqui em cima tá cheio de coisa. Cheio de coisa. Porque eu vou fazer um unboxing. Um unboxing. Não vou guardando nada. Ó. Mais coisa aqui da caixa. Vamos pro Google Home. Google Home. Esse aqui é legal. Ele é um assistente virtual, pra quem não sabe. Já tem em português. Então você pode controlar. Você tem uma lâmpada inteligente. Você pode controlar o seu ar-condicionado, é claro. Depende de outros quesitos também. Não é só isso. Ou ter simplesmente um assistente virtual. Ok, Google. Me lembre de ir no mercado. Me lembre de fazer qualquer coisa. Ele vai te lembrar. Tá meio sozinho? Vamos pro Google Home. Vai. Por que eu peguei estilete mesmo? Se eu não sei como que abre isso aqui. Ó, vou abrir aqui. Vamos abrir. Ui, que chique. Ô, que chique essas aberturas de hoje. Rapaz, abriu, ó. De boa. Ó, bem top. Bem pequenininho. Eu tenho a Alexa. Ela não ouviu falar o nome dela. Se eu falo muito alto, ela já sabe. E é bem... Caramba, eu nunca tive um Google Home mesmo. Aí ele acende a luz em alguma parte aqui. Depois eu vou testar. E vocês me sigam no Instagram. Porque eu vou mostrar todas essas coisas lá também. Mais detalhadamente. Que no Google Home vocês vão ver ele funcionar. Como que eu abro isso aqui agora? Caramba, a caixinha é bem legal. Guia. Ninguém lê. Que entrada que é. E é micro USB. A tomadinha dele. Legal. Ó. Depois eu ligo ele. E a gente vai testar. Depois não. Acho que eu vou ligar ele agora aqui, ó. Porque eu quero ver a luzinha dele aqui em cima. Mas eu vou poder configurar ele só depois de terminar o vídeo. Bom, coloquei na tomada. Ó lá, acendeu. Acendeu. Ó que legal. Fica a luzinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Por dentro do paninho aqui. É muito bacana. Ok, Google. Nossa. É muito bonito ver aqui dentro do paninho as luzes e tal. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Yes. Vou guardar, vai. Que eu não sei no inglês, não. Depois, depois, depois. Quase quebrei o Google Home. Ih, bati mesmo. Beleza. Depois a gente testa aqui. E é isso. Agora a gente tem o fone da Blitzwolf. A Blitzwolf, quem não sabe, é aquela marca que traz aqueles fones muito bons e baratos. E é uma das empresas que, assim, tá chegando com tudo. Tá chegando com coisa de automação, residencial e fone. Tudo que eles fazem é bom. É bom. É uma Xiaomi da vida. De verdade. É uma empresa que você pode confiar. Tudo que eles fazem realmente é de bastante qualidade. Tudo, não geralizando tudo, 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 né? Mas, geralmente, todos os produtos que eu pego... Olha que manualzinho o tamanho disso aqui. Oxi. Ah, esse fone aqui é legal. Eu já testei esse fone? Acho que não. Acho que eu testei um parecido com ele, ó. Tipo, essa partezinha aqui, ó. Agora eu não tenho certeza. Mas olha só. É bem legal também. Como é que fica isso aqui na orelha? Ó, fica legal. Caramba, encaixa bem. Olha, esse modelo aqui é o FI-E8. Vai estar o link dele também na descrição. Olha só. Geralmente, isso aqui você não acha no Brasil. Mas pode importar. E dificilmente vai ser taxado. Olha só a caixinha. É um fone também. Assim, eu não sei as especificações exatamente, tudo. Mas é um fone muito bom. Porque eu já vi vídeo do pessoal falando muito bem desse fone. Então, eu vou deixar o link e vocês conferem. Mas todos os produtos que tem aqui são bons. Não é nenhum produto assim que você fala... Ah, eu vou testar pra ver se é bom. Não. Dá pra saber. Todas as marcas. Xiaomi. A Pamu, que é muito boa. A Philips, Google. Enfim, nossa. É essa. Nossa. É só falar em marca de peso. De peso mesmo. Vou até guardar aqui. O fone é muito bom. Encaixa é muito bom. Provavelmente o áudio seja também. Mas isso é assunto pra outro vídeo. E a única coisa que faltou aqui é a nossa barbeada da Philips. Vamos abrir. Está lacradinho. Isso aqui eu acho que nem precisava de estilete, né? Mas vamos aproveitar e usar. Olha que chique. Ô, louco. Aqui a abertura top. Vamos tirar. Vem mais o manual. Um monte de manual. Papel reciclado. Ah, é pequenininha. Cara, é legal. Pra quem tem barba, é legal. Mas dá pra você ajeitar o cabelo também. De fazer um pezinho, alguma coisa. É bom ter isso aqui em casa. É bom. Olha só. Caramba. Que maquininha top. Olha só. Eu já importei várias maquininhas. Eu já mostrei pro pessoal. Já comprei. Mas essa daqui, ó. Vou deixar o link na descrição. Caramba. Deixa eu ver se tá com bateria. Muito top, meu. Muito bonitinha. Caramba. Muito legal. E ela vem aqui sete pentes. Se eu não me engano. É três, quatro, cinco. Seis, sete. Aí tem dois em cada. Bem bacana. Negocinho pra você limpar. Mas ela é bem bonita, meu. Olha só. Muito, muito show mesmo. Caramba. De parabéns, hein, Philips. Philips, né? Isso aqui eu não sei o que é. O que que é isso? Meu, comentei o que é isso aqui. Que eu não sei o que é não. Bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não vai ficar... Deu dezesseis minutos. Eu quero ver editado. Talvez isso fique um pouco menos. Mas ficou grande o vídeo. Ficou grande. Não sei se vocês aguentaram. Eu vou ver até aqui. Se você aguentou ver até aqui, deixa o like. Fortalece com o like. Link de todos os produtos aí na descrição. E assim, vai. Na camaradagem. Vou falar pro editor. Colocar o preço de todos os produtos aí na tela pra vocês. E o link tá na descrição. Assim, o preço na hora que ele estiver editando. Porque quem viu no começo, tá o preço ideal. Se não, depois, nem que mude o preço, eu não me responsabilizo por nada não. Porque não dá. Assim não dá. E essa capinha, gostei. Gostei mesmo. Olha isso, pessoal. Não, chegar mais perto. Olha. Olha o acabamento, meu. Olha só. Ficou muito top, meu. Muito bacana. E é legal você poder ter acessórios. Eu vi umas capinhas também. Só que eu não sei se vai ter aqui. Se eu achar, eu coloco o link na descrição. Que é igualzinha a essa. Só que ele tem uma argolinha pra você prender na mochila. Pra você segurar e tal. Não sei se aguenta muito. Mas tem. Então é legal. Bom, link de tudo aí na descrição. Deixa o like. Se inscreve no canal pra receber notificações de vídeos novos. E esse é o vídeo. E é isso aí, galera. Valeu!